Oi, besties! Eu sou a Lana Rico, sua youtuber favorita, sua ética favorita e, óbvio, a sua melhor amiga. E hoje eu quero falar sobre um tema que, puta que é o pariu, não, síndrome de Regina George. Regina George, vamos explicar que porra é essa, porque muita gente pode estar falando o que é síndrome de Regina George, Luana. Mas, se você tem TikTok, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. A Regina George, ela é uma personagem branca, loira, padrão e que, assim, faz bullying com todo mundo no filme, entendeu? Uma manipuladora, ela faz bullying até com as próprias amigas pra receber a validação masculina. Pois é, ela é a pessoa mais insegura que você pode imaginar. Porém, as pessoas do TikTok decidiram re-romantizar essa vilã e, tipo assim, falar, ah, eu sou a Regina George, sabe? Tipo, começar a imitar as atitudes, a personalidade dela. Porque começaram a tornar a Regina George, isso mesmo, a insegura. Fala mal das próprias amigas pra receber a validação masculina em um ícone da autoconfiança. Chega a ser engraçado. Muito triste isso, porque as pessoas estão literalmente romantizando bullying e fazer bullying com os outros pra se sentir superior. E achando que isso é icônico. E se você acha que você é a Regina George, amor, vou te falar uma coisa. Você é frustrada e insegura. Primeiro, com você mesma. Porque você tá tentando criar sua personalidade baseada em uma personagem malvada e insegura. E segundo, o que você tá ganhando com isso? Me fala. Inimiga? Porque ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Não, você não está no filme lançado em 2004. Você tá em 2024. E ninguém curte pessoas assim. Vamos começar falando sobre psicologia. Existe um fenômeno chamado lei do espelho. Que diz basicamente que a gente reflete nos outros aquilo que tem dentro da gente. Então, se você está literalmente fazendo bullying com todo mundo, não tem outra alternativa a não ser você ser uma insegura. Então, assim, não. Não adianta você querer ser a Regina George, porque você só literalmente tá mostrando que você é frustrada. Além de ser muito vergonhoso. A Tasha, eu gosto muito da Tasha e Trace. Elas são cantoras de trap. E elas têm uma música que dizem assim. E eu acho que isso mostra muito sobre essa síndrome de Regina George. Essa música, eu acho que ela reflete muito bem. Porque tem pessoa... Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, tá? Ela acha que ela tá abafando, sabe? Gente, ela é exatamente Regina George em pessoa. Dá até uma vergonha alheia. A diva, a ícone, a ídola de todo mundo. Não, ela só é mimada. Ninguém liga pra ela. Todo mundo acha ela bem insegura. E bem, assim, precisando de uma validação de macho. Então, eu acho que, assim, as redes sociais, elas podem ser uma fonte de inspiração. A gente pode aprender muita coisa importante. Como lei da exposição. Como outros mil e um assuntos. Que são importantes, que vão agregar na nossa vida. Mas também tem coisas que, assim, servem pra gente dar risada. E não pra gente se inspirar. Olha, eu já vi muita... Eu não tô falando, tipo assim, uma, duas pessoas que postaram no TikTok que se achavam a Regina George. Que eu agi como ela. Não. Isso foi, tipo, um fenômeno. E aí virou, tipo, moda você falar mal dos outros. Você ficar fazendo bullying. Ficar aloprando, assim, as pessoas, sabe? Amiga, você não tá num filme. Você tá passando tanta vergonha. Então, assim, cara, se você é minha seguidora e você faz isso, por favor, sai do meu canal agora. A Regina George, ela pode ter sido um ícone de roupa. De qualquer coisa. Mas de personalidade, meu amor, vocês pegaram o pior ponto dela. Eu acho que as pessoas, elas têm também uma visão muito distorcida em relação à autoconfiança. Que elas acham que a autoconfiança você se sente superior aos outros e humilhar todo mundo. Não. Não é. Isso é, tipo, o auge da insegurança. Tem até uma frase que é, né? A insegurança, ela é barulhenta. E a segurança, a autoconfiança, ela é silenciosa. Você ser uma pessoa segura de si, você ser uma pessoa desconfiante. Não é sobre você apontar o dedo nas pessoas, você fazer bullying com elas. É sobre você se amar intensamente, intensamente confiar em você. Claro, ter autoconfiança, entendeu? Você sabe que você é foda independente de qualquer coisa. Isso não quer dizer rebaixar suas amigas ou pessoas que não são suas amigas. Mas isso não quer dizer ser uma mal educada. Uma sem noção. A Regina George, ela foi um personagem retratado nos anos 2000. É uma coisa super antiga. Assim, super antiga não, né? Mas, tipo, é um filme mais antigo. E, tipo assim, você copiar a personalidade de uma patricinha malvada dos anos 2000. Que mico. Seja você parar de tentar copiar a personalidade de uma personagem fictícia. Até porque isso dá certo na porra do filme. A Regina George só tinha amigo na porra do filme. Se você agir como ela, você vai ver quantos amigos você vai ter. No máximo, você vai, sei lá, as meninas vão querer te bater. Você vai ser uma sem noção que vai ficar falando da aparência dos outros. Então, enxerguem. A Regina George não é ícone de autoconfiança. A Regina George, ela é insegura. E ela é malvada. E ela é manipuladora. E se você acha isso legal, você é uma sem noção que precisa de terapia o mais rápido possível. Eu até estava fazendo um vídeo sobre isso no TikTok. Sobre como lidar com esse tipo de garota. E uma das coisas que eu falei também. As meninas, essas meninas que têm síndrome de Regina George. Pessoas inseguras em geral, de acordo com a psicologia. Vão falar de vocês sobre o que tem dentro delas. Ou seja, por exemplo, teve uma época que eu estava, tipo... O pessoal, meus haters desistiram fazer um mutirão pra falar mal da minha aparência. E eu me afeto com a minha aparência? Óbvio que não. Eu me acho linda, maravilhosa. E quem fala isso pra mim sou eu. Eu não preciso de uma pessoa validando a minha autoconfiança, entende? Isso é autoconfiança. E aí, ok. Eu estava, tipo, rindo muito. Porque eu sabia que as pessoas estavam comentando a minha aparência. Porque elas odiavam a delas. Isso é, tipo, óbvio. Porque elas estavam atacando coisinhas que eu amo. E que é claro que é bonito. E que elas estavam falando aquilo porque elas não gostavam daquilo nelas. Vocês acham que uma pessoa com autoconfiança, que não é frustrada, que ama a própria vida, vai gastar o tempo falando mal das outras? Não vai, né? Falta de tempo, falta o que fazer. Vai lavar uma louça, entendeu? Vai, sei lá, mano. Vai viver. Literalmente, vai viver. Ou então, uma coisa que aconteceu já comigo também. As pessoas zoarem sua condição financeira, tipo, o GBR. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Mas é um termo pra ofender as pessoas, chamando de baixa renda. E assim, o que eu posso falar sobre isso? Hoje em dia hoje é até engraçado ter sido chamada disso, porque eu já tenho uma independência financeira. Pergunta se as pessoas que me chamavam disso conseguem se sustentar sem pai e mãe. Eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. E tá tudo bem, eu não me importo com opiniões alheias. Eu nem julgo a pessoa por falar mal de mim, porque eu tenho, sinceramente, pena. Porque eu sei que a pessoa que me julga, que quer tentar fazer bullying comigo, porque eu não tinha dinheiro, ela literalmente, ela não acha que ela tem nada pra acrescentar no mundo. Que ela não tem nada a mais pra agregar pros outros, além de dinheiro. Tem uma frase que me pega muito, que é, às vezes, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Tipo, sabe, aquela pessoa que, mano, a personalidade dela é xingar os outros de pobre. Tipo, amor, o que você tem pra agregar nesse mundo? Tipo, vai mudar o quê? Você acha que vai cair meu dinheiro na sua conta, se me chamar de pobre? E eu nunca, eu sempre fui muito delulu, eu sempre fui muito focada. E eu sempre soube que eu ia dar certo, sabe? Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, até nos momentos difíceis. Mudou alguma coisa na minha vida? É a honra da pessoa ela ter me chamado de GBR? Não. Ela só me contou, assim, é como se ela chegasse e falasse, olha, eu sou muito insegura e eu acho que a única coisa que eu tenho pra oferecer é meu dinheiro, tá? E eu falo, entendi, amiga. Ou então a pessoa tá fazendo bullying comigo, falando, nossa, a Luana é muito feia. Amiga, eu me acho muito feia, tá? Tipo, eu me acho muito feia, minha autoestima é baixa e eu acho que eu me comparo com todo mundo. É isso que você mostra quando você xinga alguém de graça. Por exemplo, esses dias eu estava tranquilinha numa festinha e passou uma menina que não gosta de mim, dando risada de mim. Aí minhas amigas ficaram, tipo, nossa, assim, você não falou com ela? Eu vou, tipo, ai, que você tá olhando. Mano, o karma dela é ser ela. Porque imagina você ser tão insegura a ponto de você passar por uma menina numa festa e começar a dar risada dela. Tipo, imagina o quão frustrada você tem que ser. Primeiro que, assim, eu nem tinha visto ela lá, porque eu tava literalmente curtindo a minha festa. Eu tava lá pra me divertir, não pra tentar zoar os outros. Mas se ela quer rir da minha cara, pode rir. Eu vou deixar de ser bonita? Eu não vou deixar de ser bonita. Vou deixar de ser próspera? Eu não vou deixar de ser próspera. Agora, ela vai continuar sendo insegura. Então, se ela acha que é bonito, deixa ela fazer o corre dela e se achar a gatona abafando, tentando ser superior aos outros, que mostra que ela é completamente inferior, tá? Eu acho que quanto mais a pessoa vinda a provar que ela é superior, mais ela mostra que ela é inferior, sabe? Mas ela mostra o quão fodida ela é. Enfim, voltando um pouco sobre a música da Tati e da Tracy, que fala que você não é malvada e só vai te mimada. Eu acho que isso é um dos pontos muito... Uou. Porque, assim, a maioria das pessoas que eu vejo tendo essa porra dessa síndrome de Regina George, elas nunca passaram um sufoco na vida, entendeu? Ficou ótimo pra elas. Tá tudo bem você nunca ter passado nenhum sufoco na vida. Tá tudo ótimo, mas você querer usar do seu privilégio, eu acho que é isso que muito elas falam na música, você querer usar do seu privilégio pra tentar, sabe, dar uma de Regina George, só que você só é uma mimada, que não tem noção, que não tem educação, entende? Tipo, 100% das pessoas que eu já conheci pessoalmente, que tinham essa porra dessa síndrome de Regina George, estudavam nas escolas mais caras. Não sei, eu acho que na minha opinião eu já estudei em escola pública em particular. Eu já passei tanto por dificuldade, também já passei no bem bom. Então, assim, eu acho que isso desenvolveu muito a minha personalidade. Eu acho que se eu tivesse ficado só numa bolha de escola particular, eu não ia ter noção de muita coisa. Tô falando que por conta disso você tem que usar em escola pública, tá? Porque o pessoal da internet, tipo, desinterpreta tudo. Eu tô falando que às vezes é bom você sair da sua bolha. Se você estuda em escola particular, se você só conhece pessoas dessa escola, Mano, tenta fazer amizade de outros lugares, tenta fazer mais contato, mais networking com pessoas de bolhas diferentes. Porque o que eu vejo é pessoas que nasceram numa escola de elite, cresceram lá, e tipo, a única referência que elas têm sobre seres humanos são as pessoas que estudaram com elas, que também nasceram herdeiras, enfim. Então, eu acho muito importante você conhecer outras pessoas que são diferentes de você, que passam por situações e vivências diferentes de você, pra você não ficar burra. Sem burra, é tipo, você não ficar uma sem informação, sem noção, sabe? Não ter muitas vezes noção de como é a vivência de outras pessoas. E eu acho isso muito importante, principalmente se você for adolescente. Cara, procura, tipo assim, aumentar... Como posso explicar? Aumentar seu cérebro. Procura conhecer outras pessoas, além das que vivem na bolha que você já nasceu. Acho que, assim, amizade é algo que agrega muito, sabe? Eu já conheci gente de todas as bolhas possíveis. Eu conheço, assim, todos os ciclos sociais da amizade. E isso, assim, claro, tem uns que eu não suporto. 80% não gosta de mim, por nada. Mas, eu fiz amizades muito boas. Eu acho que você consegue muito fazer essa troca de experiência, de vivência. com as pessoas. Então, eu acho que essa solução da síndrome de Regina George, é as pessoas saírem do TikTok e irem viver, irem conhecer pessoas, irem ver, sabe? Mano, você não é superior que você tá falando que uma pessoa é pobre. Você é mais pobre ainda de estar falando, entendeu? Se você fosse rica, você tava lá trabalhando, sendo CEO de uma empresa. Mas não, você tá fazendo bullying. Então, tipo, isso não é coisa de 8 girls, não é coisa de... Não. Isso é coisa de insegura com síndrome de Regina George. E como lidar com esse tipo de menina? Se você estuda com uma, se você conhece, uma que você não consegue. Porque, assim, o certo é você se afastar, né? Mano, tira da sua vida, porque elas vão te agregar no quê? Mas a questão é, ignora. Não leva pro coração. Não acha que elas estão falando realmente sobre você. Elas estão tão refletindo as inseguranças dela em você. Outra coisa. Eu tinha umas amigas há um tempo atrás. A Mari, você já conhece? Minha melhor amiga, gente. Desde que eu comecei esse canal, você é amiga da Mari. E quem me segue nas minhas redes sociais sabe quem é. Enfim, eu e a Mari, antes da gente conhecer as meninas, tudo, a gente tinha um ciclo de amigas. Na verdade, eu virei amiga da Mari e ela já tava com essas meninas. E vou explicar pra vocês. Era um grupo. Eu não sei. Eu não lembro muito bem, porque faz tempo. Mas eu sei que tinha uma menina. Vamos dar o nome dela? De... Nossa, tentar pegar um nome que não tem ninguém com esse nome. De Gabriela. Não é Gabriela o nome dela, tá? E aí, a Gabriela, tipo, ela criou um grupo, porque a gente ia todo mundo pro shopping, as meninas do grupo. E ela começou a meter o louco, gente. Aquele dia eu falei, essa menina é louca, ela deve ter um parafusamento na cabeça. E eu não sei como ela tá hoje em dia. Hoje em dia ela já é bem mais velha. Então, assim, eu espero que os neurônios dela tenham batido, a entrada dos parafusos no lugar. Mas ela começava a mandar, assim... Ai, não sei o que antes que ela... Porque vocês sabem que eu sou muito mais bonita do que vocês, né? Tipo, assim... Não tem comparação. E ela tinha chegado a falar pra essa minha amiga Mari. Se vocês quiserem, um dia a gente faz uma live. A gente conta direito a fofoca com ela, que ela também tava junto. Mas, enfim... Ela começou a falar, tipo... Nossa, eu não sei porque fulano deu em cima de você. Porque eu sou muito mais bonita que você. E aí, nessa época... Foi uma época que eu tinha me afastado um pouco da Mari. Porque eu tinha me afastado dessa... E tal, né? Porque, gente, a menina, ela era... Ela se achava que ela tava sendo a Regina George. Mas ela tava sendo tão louca. E eu ficava, tipo assim, gente, que menina doida. E nessa época era bem mais nova. Daí eu saí do grupo que eu fiquei muito irritada. Eu falei, gente, que amiga que é essa que fala que... Ai, eu sou muito mais bonita do que as minhas amigas. Amor, eu sono com gente bonita. Eu e minhas amigas somos maravilindas. Somos divas, entendeu? Isso só mostrava que ela só queria sentir superior às pessoas. Porque ela se sentia muito feia. Muito mais feia do que todas. Porque quem se sente bonita não vai falar isso, amor. Quando você é... Tipo assim, vamos supor. Nossa, eu me acho muito bonita. Tá? Eu me acho muito bonita. Eu não vou rebaixar a menina, tipo, chamando de feia que não fez nada pra mim. Ou menina que eu chamo de amiga. Entende? Se eu sou rica, eu quero que as minhas amigas sejam mais. Eu quero crescer com elas, entende? E isso é amizade. As pessoas também romantizaram muito um tipo de amizade que te diminui. Amor, isso não é amiga. Prefiro estar sozinha do que o maior acompanhado. Eu juro pra você. Eu já fui muito sozinha. Tanto que eu conheci a Mari, que vocês conhecem, mandando mensagem pra ela no Instagram falando Amém sua vibe. Vamos amigar. E eu já tinha mandado isso pra, tipo assim, 50 pessoas na minha cidade, porque eu não tinha amiga. E eu só queria fazer amizades novas, porque eu conheci gente nova. Não tinha nenhum, tá? Tipo, nem virtual. Mas foi um momento muito bom, porque eu lembro que nesse momento, foi também quando eu fui pra São Tomé das Letras. E eu fiz... Gente, eu fazia jejum de rede social. Então, eu fazia, tipo, detox. Eu prendia meu celular numa caixa por semanas. Fez muito bem pra minha saúde mental. Eu acho que foi muito importante, porque hoje eu crio conteúdo pra internet. Assim, eu sou fessa, eu sou dependente do meu celular, sabe? Então, é uma coisa que eu ter feito antes, pelo menos eu me sinto menos culpável. Foi uma época que eu tive, assim, total autoconhecimento, eu me conectei muito mais com a minha família. Então, às vezes, é importante ter momentos sozinhas, do que você ficar com uma porra de uma Regina George, uma síndrome de Regina George, uma menina mimada, achando que ela é a Regina George, tentando te diminuir. Porque isso é auto-sabotagem, você cultivar uma amizade com esse tipo de gente. Porque você só vai se sentir insegura, você só vai se sentir mal de estar perto dela. E uma amizade tem que sempre te levantar, assim, e ela tá ali sempre pra te levantar, pra te inspirar, pra te motivar. Então, se suas amigas não são assim, se afaste, amor. Você não é obrigada a ficar num ciclo de amizade onde você não é bem tratado, onde você não é bem recebida, onde você se sente mal, tá? E você vai encontrar amizades verdadeiras que vão se alinhar com quem você quer ser e tudo mais. E você é uma das cinco pessoas, você é uma mistura, é como se fosse um mosaico das cinco pessoas que você mais convive. Então, reveja as pessoas com quem você anda. Porque se você tá andando com pessoas inseguras, você vai ser a sexta, tá? Agora, se você anda com cinco meninas autoconfiantes, cinco meninas bem sucedidas, você vai ser a próxima também. Então, selecione as suas amizades. Não fique perto de gente insegura. Porque, eu não sei se vocês já viram, eu tenho uma amiga que já passou por isso também. Tem uma música, uma trend no TikTok que viralizou. Que é assim, às vezes os garotos pegam uma garota bonita e escondem ela do resto do mundo. Isso é sobre homem inseguro, tá? Não é tanto sobre amiga insegura, mas vocês vão pegar a linha também. Uma amiga minha namorava com um cara e, tipo assim, ele era muito inseguro. Desde o começo do relacionamento, ele se mostrava a ser super inseguro. Porém, no começo do relacionamento, ele era um gentleman. Tipo, ele era um querido. E eles começaram a namorar, ele começou a ser muito tóxico, a ponto de, tipo, cagar. Porque ela falava, tipo, mano, ele... Sabe? Ele começava a me tratar mal, sendo que a gente era amigo antes. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Isso, a minha amiga já tava com muita dependência emocional nele. E ela não largava dele, mesmo ele traindo ela. Mesmo tudo assim. E ela acabava se afastando muito, tanto que quando ela terminou, todo mundo falava... Puta que pariu, o seu brilho voltou. Sabe? Parece que é outra pessoa. Parece que você tava morrendo e você reviveu. E eu fico muito orgulhosa dela por ter conseguido sair disso. Porque é uma coisa muito complicada, dependência emocional. Quem tá de fora, às vezes, pode não entender. Pode falar, amiga, é só parar de gostar. Mas não é. Tipo, é bem... É uma coisa bem complexa. Eu quero trazer um vídeo sobre também. Porque eu era uma pessoa que, assim, eu gostava minimamente de alguém, eu já criava dependência emocional. Mas resumindo, tá? Ele era um cara inseguro e ele tornou a minha amiga uma mulher insegura temporariamente. Porque hoje ela já tá com outra pessoa, ela já tá super bem, autoconfiante. Então, pra vocês verem o que uma pessoa insegura pode fazer na sua vida. Gente, ela tava... Se vocês vissem ela naquela época, era triste de ver. Porque eu que conhecia ela na época que ela brilhava toda a festa, ela tava chorando por conta dele. Toda a festa ela tava mal, sabe? Ela não tava bem na cabeça dela. E isso por quê? Porque ele era inseguro. Então, ele tornou ela uma mulher insegura. Isso, não andem, não se relacionem, não fiquem perto de pessoas inseguras. E outra, você não vai tornar uma pessoa insegura autoconfiante se ela não quiser. Quem não quer ajuda, não dá pra ser ajudada, entendeu? Se você agora tentar me ensinar física completa, avançada, e eu não quiser aprender, não vai adiantar nada. Você só vai gastar o seu tempo e eu não vou gastar o meu raciocínio. Se torne autoconfiante e seja amiga de pessoas autoconfiantes. É um filme, é um personagem. Vocês não podem levar a sério um personagem e achar que isso dá certo na vida real. Isso é legal ser na vida real. Entende? É um personagem, é uma história. Então, por exemplo, a história da Branca de Neve. Tem a Branca de Neve e tem os Sete Anões. Ah, então agora eu sou um anão da Branca de Neve. Eu me identifiquei, eu vou ser o anão da Branca de Neve. Tipo, amor, vai ficar tão sem contexto que você vai parecer uma retardada. Você é você, você tem a sua história, o seu filme. Então, para de tentar ser Regina George. Se você quer se inspirar em uma personagem boa, vai se inspirar em uma personagem boa. Mas não vai se inspirar em vilazinha e mulher insegura, não. Tá? Você é você, você tem a sua história, você é foda. E você não tem que estar se submetendo, vai ficar sendo... Ai, porque eu sou a Regina... Você não é. Você não é. Regina George é uma patricinha loira americana dos anos 2000 e malvada. Tipo, vamos acordar e vamos ser quem a gente é. Vamos abraçar a nossa essência e parar de tentar se tornar uma pessoa malvada. Porque sem insegura não vai te levar a lugar nenhum. Quando eu digo a lugar nenhum, é lugar nenhum. A Regina George no filme, ela tem esses privilégios mesmo saindo malvada. Porque ela é branca e loira. Mas se você fizer isso na vida real, você vai ver que você não vai receber privilégio nenhum. O privilégio da beleza é muito sobre autoconfiança também. Eu também quero fazer um vídeo mais completo sobre o privilégio da beleza. Mas o privilégio da beleza não é tudo sobre externo. Eu posso te garantir que muita autoconfiança. E uma pessoa insegura e que não é a Regina George, eu te garanto. Você não vai ter privilégio da beleza, as pessoas só vão te odiar muito. Então, parem de ser Regina George e sejam divas. E é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma reflexão, tá? Alguma outra coisa pra complementar, coloquem nos comentários. Porque, assim, eu amo conversar com vocês sobre esses temas também. Eu gosto de trazer vídeo de lei de exposição, mas eu gosto de variar também. E trazer temas que eu acho que são importantes. Pro nosso autodesenvolvimento ou nosso conhecimento, né? Então, é isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.